Fizemos um prato light, super saboroso, canelone de abobrinha com uma salada bem gostosa para acompanhar. Veja a receita! Vamos começar então fazendo o nosso molho de tomate. Aqui eu já tenho uma cebola picadinha, dois dentes de alho e tenho também aqui uma lata de tomate pelado picadinha. Na panela então acrescentamos um fileto de azeite. Começamos refogando a cebola. Já podemos temperar com um pouco de sal para a cebola suar um pouquinho mais rápido. Na sequência acrescentamos o alho picadinho. Colocar uma folhinha de louro, que além de ter um cheiro delicioso e altamente digestivo. E aí eu venho com os tomates. Enquanto o nosso molho de tomate vai apurando aqui, esse molho de tomate para cobrir os canelones, nós vamos começar a preparar a ricota. Como a ricota assim dura, ela é muito seca, nós vamos fazer um creme de ricota. Para isso nós vamos usar um pouco de leite e vamos bater no liquidificador. Agora nós vamos temperar o nosso recheio com um pouquinho de sal. Vamos também colocar um pouquinho de cebolinha. Vou colocar também um pouquinho de orégano. Nosso molho já apurou, agora é só corrigir o sal e a pimenta e desligar. Gente, agora que o nosso recheio já está pronto e o nosso molho já está pronto, nós vamos preparar as abobrinhas. E aqui, presta atenção, você tem três maneiras de fazer essas abobrinhas. Você pode usar um mandolim, você pode usar um descascador de batata, como eu estou fazendo aqui, ó, descascador. Ou você pode cortar na faca, se você tiver essa habilidade de fazer os canelones bem fininhos. Agora você também tem três maneiras de deixar com que ela fique molinha. Você pode passar ela numa frigideira com fileto de azeite. Ou você pode colocá-la numa panela com água quente bem rapidinho e tirar. Ou ainda colocar no micro-ondas. Eu vou dar preferência pela frigideira por uma questão de sabor. Gente, agora com o nosso molho de tomate, a gente faz uma caminha para os canelones. Agora nós vamos rechear. Nessa hora você tem a opção, você pode cobrir com parmesão. Nós vamos cobrir o nosso com mussarela saboroso, que fica uma delícia. Talvez um pouquinho mais calórico, mas continua ainda com bem baixa caloria. Agora, gente, chegou a hora de levar ao forno para derreter o queijo. Enquanto o nosso canelone está lá no forno, nós vamos fazer uma salada para acompanhar. Vamos começar aqui com uma caminha de agrião. E vamos usar a cenoura em fatia, gente. Assim, ó. Agora, não sei se vocês sabem, mas abobrinha também a gente pode comer cru. E ela fica muito gostosa nessa combinação, ó. Agora nós vamos finalizar a nossa salada com bolinhas de mussarela. Essa salada pode ser muito bem para acompanhar esse nosso canelone, como também orégano, gente. Estou colocando orégano, que super combina aqui. Vou colocar sal e azeite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho